Por maioria de votos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que é possível usar crédito de IPI resultante da entrada de insumo tributado na saída de produto não tributado. Os embargos de divergência da Fazenda Nacional foram contra uma decisão da primeira turma do STJ. No recurso, a Fazenda pediu que prevalecesse o entendimento da segunda turma da Corte, que vedou o creditamento de IPI relativo à aquisição de insumos tributados utilizados na industrialização de produto cuja saída é não tributada, sendo admitida apenas em relação aos produtos isentos ou com alíquota zero. Ao analisar os embargos, a ministra Regina Helena Costa, de quem o voto prevaleceu, destacou que o artigo 11 da Lei nº 9.779, de 1999, confere o crédito de IPI quando for inviável ao contribuinte a compensação do montante com um tributo incidente na saída de outros produtos. A ministra ressaltou que na impossibilidade de utilização da soma decorrente da entrada onerada, prevalecem dois artigos da Lei nº 9.430, de 1996, os que autorizam o emprego do valor lançado na escrita fiscal, justamente com a saída de outros produtos, que nesse contexto podem ser isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributados. Para a ministra Regina Helena Costa, a Constituição Federal contempla o creditamento de IPI em três hipóteses distintas. Em decorrência da regra da não-cumulatividade, com exceção constitucionalmente justificável à não-cumulatividade, alcançada por meio de interpretação sistemática e mediante outorga diretamente concedida por lei específica. Por se tratar de aproveitamento dos créditos de IPI como benefício autônomo, outorgado em lei para a saída desonerada, Regina Helena Costa observou que a discussão dos embargos da Fazenda Nacional distancia-se do núcleo da discussão envolvendo a não-cumulatividade desse tributo, e sim de matéria infraconstitucional. Ao negar provimento aos embargos de divergência na primeira sessão, a ministra concluiu que a decisão representa a correta interpretação do aproveitamento do saldo de IPI à luz dos múltiplos níveis normativos do creditamento admitidos pela Constituição, além de uma prestação jurisdicional alinhada com os recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema. Este advogado especialista em tributos explica como funciona o uso de créditos de IPI nestes casos. O crédito que você vai ter de uma operação industrial, um crédito de um IPI, você pode utilizar esse crédito de um produto não tributado, né, dessa operação, você pode utilizar esse crédito para ser compensado em uma outra oportunidade, que você tenha que recolher o IPI, ali com o governo, basicamente. E essa previsão não estava em lei. O que você vai ter de uma operação industrial, que você vai ter de uma operação industrial, que você vai ter de uma operação industrial, que você vai ter de uma operação industrial,